O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, e o chefe da diplomacia do Paquistão, Sartaj Aziz, se reuniram nesta quarta-feira na cidade paquistanesa de Lahore. Eles discutiram o conflito no Iêmen, onde rebeldes e forças leais ao presidente Abhav Mansur Adi se enfrentam. A Arábia Saudita, aliada de Mansur, lidera uma coalizão internacional que bombardeia os rebeldes. As pessoas do Iêmen não devem ser bombardeadas. Temos de encontrar uma solução política no Iêmen, uma solução política global que conduz a um governo inclusivo. O Irã apoia os rebeldes. O conflito, que já dura três semanas, deixou quase 600 mortos e 1.700 feridos. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo menos 74 crianças morreram e 44 ficaram feridas desde 26 de março, quando começou a ofensiva da coalizão.